Que que que? Yeah, vai, vai, vai Yeah, yeah Voz, voz, voz Você é doente Ninguém paga a minha luz Por isso que ela é minha Só cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rédeas no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir, subir lá Yeah, yeah Que que na mochila é hidro Dizendo aronha, anjeira e eu prefiro Gó que te dou no vumbigo Difícil mesmo é não sair ferido Lânia gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta a raia Eu te mostro como se namora o vambido Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo Elas me recebendo com sorriso Meu sol grudou na pistão adesivo E paga fogo na baga é digestivo Tô pouco me fodendo mesmo Todo mundo fodendo comigo Ninguém paga a minha luz Por isso que ela é minha Sou cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rédeas no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subir, subir lá Quero ver subir onde eu subi Sigo filme forte, vira um foco no lofo te fazendo esse cifrão Hoje meu som bate forte na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tesão Posso beijar seu pescoço Mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Olha nó jambo do cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada sempre tem uma história que acaba infeliz Vê esse doce veneno que desceu queimando deixou uma cicatriz Demora de um passado faz minha lágrima cair sobre esse chão de giz Giz, 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 giz Giz, giz, giz Eu fico Iis, resumido Que energia nunca cai A gente viaja de mar Já tem muito tempo que a Trinta comanda Quando querem me dizer como é que faz Não dá pra dizer nada Quando querem me dizer como que faz Não fica calado Wanda querem me dizer como é que faz Sempre que eu tô na onda Da noite vira dia Na luz da lua cheia Ela fica tão linda Foi mais forte que eu Não deu pra me esquivar, na lua cheia Mata a sede é só vir me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olho azul Hipnotiza, faz que nem medusa O canal é meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar Não posso sentir a cor do morcego, não dá pra me pegar Vem pagar minha luz, por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hats no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir, subir Quero ver subir, onde eu subi I feel like I'm your daddy How many times I'm gonna fuck Tryna put my dick in the butt Soaring on that bitch, she bound to take this She bound to bust, now she dying, nigga Take it, I pass a big dick, ain't no half of infinity Stroke your vicinity, business and coke Enemy all for it, out for all for rent Niggas said they buy their pussy in less pain Kill the fuck, nigga, his pussy don't want pain Watch a nigga fold, I'm old, he won't stay I've been in the murder of all around pain I'm on my mind, got this clock in my face Don't think I'm pussy, so being hit your face Clock in your mouth, got your bitch in my house And that bitch tryna fuck, I'm fucking her face I met this bitch from Georgia, she was gorgeous So I fucked her in the morning, till the morning I've been ballin' Michael Jordan, Kyrie Irving Off the bourbon and the burps work in the suburban I ball like Julia Serving, I deserve it I see snakes in the grass, but it's fuck a serpent She left me for my brother, guess I fucked a serpent Talkin' down to me, are you or are you searching? Parkies in the lane, I'm a different person I'm falling apart, yeah, I deserve it I drunk drive all the time, yeah, I stay swerving I feel like a pitcher, cause I stay curving Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hats no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a trita Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subir Yeah No care, no care Yeah No care, no care Yeah 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 Noise, noise, noise Ha, ha Noise, noise, noise Cause I got it Sort of I hate appetite Yeah I hate fight Ping Plug elle ое Want